Diana O que é? É Diana O que é Diana? Cadê? O que é isso aqui? É uma mamãe? Quem é? Quem é? De cima Vovó Vovó E Ana? João é não Daniel Daniel Jorn 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 Ana Quem é? Cidiana Quem é, Bé? Cidiana Cidiana Não, não Cidiana Cidiana A brisa, mãe Isso, a brisa Quem mais? Papai Papai, o que mais? Vovó Vovó, o que mais? Davi Isso Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vovó, vovó Vovó group Olha aqui , merda Vovó 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 Obrigado.